Não, não tá certo, não tá certo. Não tá certo, não tá certo. Não tá certo, não tá certo, não tá certo, não tá certo. Para! Para! Fundo o que? O negócio aqui é futebol. Sacari, dê uma opinião aqui, ajuda a gente nessa discussão aqui. Eu não. Vocês que são brancos, vocês que se entendem.